Oi gente, bem-vindos no meu canal. Não se esqueça de se inscrever, dar seus likes. Então, no vídeo anterior a gente estava falando de casamento, igreja. Então hoje é uma continuação. Estamos aqui, vamos falar casamento, festa. Então, a primeira coisa que eu queria falar é uma coisa assim que tem um pouco de aflição, é o excesso de flor. A Maria quer fazer as flores do jeito dela e eu estou super não falando nada, vai. Desde que não seja... Não, o que você está com essa cara? Não, não, eu estou pensando, eu estou pensando. Sim, você não está... Não, eu acho que você concorda com o que eu acho bonito de flor também. Acho que a gente tem a mesma opinião sobre isso, não? Sim, sim, mas o que eu não quero é aquela coisa over, a mesma coisa para os docinhos. Eu não entendo por que tem que ter dez docinhos por pessoa. Quem come dez docinhos? Não, Maria, pelo amor de Deus. Mãezinha, eu chego em um casamento e eu vou direto para a mesa de doce. Tem que esperar a nova cortar o bolo, não existe mais isso hoje em dia? Sim, mas ali começa o casamento para mim. E comida? Então, comida aí que é uma coisa legal, porque é uma coisa que eu peguei do casamento da minha mãe, que eu queria muito fazer no meu, que é uma coisa que não é tradicional, mas que eu acho incrível, que a comida vai ser picadinho. E o som é muito importante também, né? O DJ? Sim, DJ é uma coisa assim, eu acho que tem que sempre ter flashback em casamento. Eu acho que não é uma opinião minha, acho que isso é um consenso geral do mundo de casamento. O DJ quer, vai tocar samba no seu casamento? Então, eu acho que estamos debatendo isso agora, né? Mas acho que não. Mas também não funk, pode ser só um, sei lá. Mas é uma questão da gente combinar, né? Você vai ter, você vai ter. É, não, porque sempre no final da festa, você sempre rola uma música, assim, ou um samba ou um funk, né? Ainda faz isso, faz tanto tempo que eu não vou para um casamento. A primeira dança. Você acha que tem que ser uma coisa, assim, super romântica, clichê? Você acha que tem que ser uma coisa mais legal? Qual que é a sua opinião? Eu acho que tem que ser uma coisa romântica, clichê. É um momento seu com o seu marido de novo. Eu acho que é uma coisa tão importante, é uma memória sempre. É, agora eu acho que tem que ser ensaiado. Porque no meu casamento civil, a gente escolheu uma música que durava 4 minutos, a gente não ensaiou. E foi uma coisa, assim, foi um dos momentos mais longos da minha vida. Não foi muito romântico. A gente não sabia mais o que fazer. O que eu queria muito fazer é a coreografia das madrinhas. E por que não vai ter? Porque ninguém concordou em fazer. Tá todo mundo dizendo o que é cafona. Ai, que chatas. Eu acho divertido. Aí vem gente de fora, não vai ter como ensaiar e tal. Mas eu acho que quebra o gelo da festa. Já vai todo mundo pra pista. Você filma, mostra, e elas ficam tremendo. Ah, você acha que elas vão ensaiar antes, né? Ah, gente. Eu acho tão legal. Eu acho muito chato quando as pessoas ficam querendo parar a noiva no meio da festa pra tirar foto com ela. Porque, de fato, vai ter um fotógrafo profissional lá. Depois ele manda as fotos. E a noiva, ela quer curtir a festa dela até altas horas da manhã. A mãe da noiva também. O que você acha dessa história de mudar o vestido de noiva? Você tem um vestido pra igreja e depois tem outro vestido pra festa? Olha, eu acho que dependendo do vestido de noiva, se for aquela missão impossível, que tem aquela coisa que você não dá pra usar, eu acho que fica mais prático. Pra noiva se divertir, trocar o vestido. Agora você vai fazer o que você quiser. Ah, vou? Vai. Ah, é? É, a gente não tinha tido esse papo ainda. Aproveitando esse momento... Pois é, mas eu tô me sendo simpática porque eu tô aqui no canal, gente. Não sei. Sabe aquele outro vestido de noiva? Eu acho que cairia bem essa minha... Acho que a gente tá na hora de se despedir. Dizer que amamos estar com vocês. Espero que vocês tenham comentário de vocês. Vocês acham que a Maria troca ou não troca de vestido? Quantos docinhos vocês acham que tem que ter? Sempre lembrando de cada um vivendo dentro do seu orçamento. E olha, um beijo muito carinhoso. Espero vocês aqui. Não esqueçam de se inscrever. Um super beijo de nós duas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.